Boa noite, Helena. Boa noite aos nossos convidados. E boa noite a você que está em casa nos assistindo. Para consumir com consciência, nada como a gente sempre lembrar dos nossos direitos enquanto consumidor. E o Procon de São Paulo, ele traz algumas dicas para quem vai recorrer a uma assistência técnica. Provavelmente você aí de casa já teve algum caso de um produto, um eletrodoméstico que estragou e você precisou recorrer a uma assistência técnica. Então a primeira dica é sempre pedir um orçamento por escrito e detalhado de o que vai ser reparado, qual vai ser o conserto naquele seu produto. Por exemplo, que peça vai ser trocada, qual o prazo para a troca dessa peça, para o aparelho ser consertado, qual o custo desse serviço, enfim. Todos os detalhes devem estar nesse orçamento por escrito e detalhado com os dados do fornecedor e com os dados do cliente também, que é no caso você que está recorrendo a essa assistência técnica e os dados da empresa, o CNPJ, enfim, tudo por escrito. E ali, se você tiver alguma dúvida, esse é o momento, antes de contratar o serviço, de esclarecer qualquer dúvida. A linguagem deve estar bem clara, deve estar tudo por escrito para você ter o registro. E no caso do seu produto, ele estar ainda dentro do prazo de garantia legal, que é de 90 dias, você não deve pagar nada por esse conserto, deve ser totalmente gratuito. Caso a garantia esteja no prazo já da garantia estendida, que é aquela garantia que a gente contrata por mais um ano ou por mais dois anos quando faz a compra, aí nesses casos, eventualmente, você pode pagar alguma taxa, como, por exemplo, o valor do frete ou o valor da mão de obra. Mas tudo isso tem que estar especificado quando você realizar a compra. Então, você já sabe anteriormente que tipo de gastos vai ter quando recorrer a essa garantia estendida. No caso do seu produto, ele ainda estar dentro da garantia, ele deve ser consertado em, no máximo, 30 dias. Passando esse prazo, você tem o direito de receber ou o valor do produto de volta, ou um outro produto novo ou semelhante, sem ficar esperando ainda aquele conserto. Ou seja, recebe o valor de volta ou um outro produto, porque não pode passar de 30 dias o prazo para consertar o seu eletrodoméstico, ou seja, qual for o produto que estragou e você está recorrendo a essa garantia. Então, todas essas informações estão sendo fornecidas no site do PROCON de São Paulo e a gente traz, compartilha com os nossos espectadores. Você acessa ali o site, o Facebook do Cidadania, ele tem o link no facebook.com.br cidadania.tv. Lá você pega todos os detalhes sobre prazos de garantia, como recorrer à garantia de qualquer produto. Tá certo, Mara. Tá certo. Obrigada, até amanhã. E daqui a pouquinho a gente continua falando sobre o Congresso de Agroecologia, os seus principais temas, eixos que estão sendo debatidos e que vai continuar sendo debatido até a próxima quinta-feira aqui em Porto Alegre. Agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. Um abraço.